Fala galera, aqui é o Vagabes e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz outro desafio da semana 12 que é para você encontrar um retrato de família em um naufrágio. Bom, você pode encontrar três retratos no total que eles ficam exatamente nesse local aí que eu estou mostrando no mapa, no cantinho direito aí do mapa, tá? E agora eu vou mostrar o qual é o exato de cada um deles para vocês. Um retrato pode ser encontrado aqui dentro dessa banheira que fica escurada aqui nessa pedra, é só você vir aqui coletar o retrato ou você também pode coletar esse outro retrato que fica aqui do lado dessa pequena pedra, do lado aqui da caixa de munição, é só vir aqui pegar também e tem outro retrato aqui do lado desse barco da cor verde e vermelho que está caído, você pode encontrar no retrato de uma mulher aqui do lado dessa pequena caixinha, tá? Para você poder coletar também. Então é só você coletar nos retratos que eu estou mostrando aí no mapa exatamente nesses três locais aí que você completa o desafio sem dificuldade nenhuma. Mas então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quer ajudar o canal, né, também me apoiando na loja com certeza, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja aí caso você quiser. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!